Música Está ficando tarde. Está ficando tarde. Deixe-me falar com ela. Deixe-me falar com ela. Sim, eu entendo. Não se faça de bobo. Não trabalhe demais. Não trabalhe demais. Música É menos de 15 dólares. É menos de 15 dólares. Música Estou feliz em te conhecer. Estou feliz em te conhecer. Música É tudo grego para mim. É tudo grego para mim. Música É pegar ou largar. Música É pegar ou largar. Música Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Música Você me parece familiar. Música Você me parece familiar. Música Passarei por lá mais tarde. Passarei por lá mais tarde. Música Estou feliz por me teres dito. Estou feliz por me teres dito. Música Estou feliz por me teres dito. Música Você tem dinheiro suficiente? Você tem dinheiro suficiente? Música Claro, do que se trata? Claro, do que se trata? Música Estava delicioso. Estava delicioso. Música Tivemos um desentendimento. Tivemos um desentendimento. Música Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Música Você parece exausto. Você parece exausto. Música Música Não me dê desculpas. Música Não me dê desculpas. Música Tenha umas boas férias. Tenha umas boas férias. Música Eu mal posso te ouvir. Eu mal posso te ouvir. Música Existe alguma mensagem? Existe alguma mensagem? Música Choveu muito forte hoje. Choveu muito forte hoje. Música Música Ninguém sabe ao certo. Música Ninguém sabe ao certo. Música Obrigado por ter vindo. Música Obrigado por ter vindo. Música 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 Você tem uma boca grande. Música Você tem uma boca grande. Música 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 Quem está ligando, por favor? Música Mergulha-se em molho de soja. Música Mergulha-se em molho de soja. Música Música Eu acho que eu vá azeda. Música Eu acho que eu vá azeda. Música 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 O chefe está de bom humor. Música O chefe está de bom humor. Música Música Estou sem saber o que fazer. Música Estou sem saber o que fazer. Música Música Está na ponta do meu dedo. Música Está na ponta do meu dedo. Música Se ao menos eu pudesse voar. Música Se ao menos eu pudesse voar. Música Como se não fosse nada. Música Como se não fosse nada. Música Música Eu acho que é muito bom. Música Eu acho que é muito bom. Música Ela tem uma empresa no Brasil. Música Ela tem uma empresa no Brasil. Música Pense bem antes de decidir. Música Pense bem antes de decidir. Música Sempre chove neste país. Música Sempre chove neste país. Música Música Não vamos fazer isso. Música Pensamos que ele sabe tudo. Pensamos que ele sabe tudo. Música Décimo primeiro. Décimo primeiro. Música Décimo primeiro. Música Estou com um pouco de fome. Estou com um pouco de fome Como você gosta de seu café? Para que serve isto? Para que serve isto? O café me desperta Comecei a fazer jogging Ele é simples de raciocinar Ele é simples de raciocinar Meu pai já esteve lá Meu pai já esteve lá Vou sentir falta do meu avô Vou sentir falta do meu avô Eu estou de dieta Eu estou de dieta Dois bilhetes por favor Dois bilhetes por favor Eu adoro este jogo Eu adoro este jogo Você tem alguma cerveja? Você tem alguma cerveja? Não me venha com essa Não me venha com essa Vejo você às seis Vejo você às seis Alguém aqui fala japonês? Alguém aqui fala japonês? Alguém aqui fala japonês? Alguém aqui fala japonês? O câncer é uma doença mortal O câncer é uma doença mortal Há muitas estrelas no céu Há muitas estrelas no céu Eu estou em casa Eu estou em casa Eu estou em casa Possivelmente Possivelmente Eu estou em casa Eu estou em choque Eu estou em choque Precisa de uma mãozinha? Precisa de uma mãozinha? Nada de inglês Nada de inglês Gato assustado Gato assustado Nós acreditamos Nós acreditamos Ele é egoísta Ele é egoísta Ele é egoísta Como vai à escola? Como vai à escola? Eu não concordo Eu não concordo Eu me sinto tonta Eu me sinto tonta Eu estou inocente Eu estou inocente Eu estou inocente Você parece triste Você parece triste Faça do seu jeito Faça do seu jeito Faça do seu jeito Faça do seu jeito Estou com náuseas Estou com náuseas. Eu o respeito. Eu o respeito. É um trabalho duro. É um trabalho duro. Eu volto a ligar depois. Vamos apostar nisso. Não foi chato. Você é o meu tipo. Você é o meu tipo. Ele é eficiente. Ele é eficiente. Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. Eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos. Você tem o número de um táxi? Você tem o número de um táxi? Eu te mantive acordado? Eu te mantive acordado? Eu tenho cinco pontos. Eu tenho cinco pontos. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Aonde você gostaria de ir? Aonde você gostaria de ir? Do que você gosta? Do que você gosta? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Você gosta de nato? Você gosta de nato? Preencha o formulário. Preencha o formulário. Eu acertei o jequote. Eu acertei o jequote. Eu acertei o jequote. Depende de você. Depende de você. Não foi um problema. Não foi um problema. A que horas começa o filme? A que horas começa o filme? Desculpe por isso. Desculpe por isso. Isso não foi engraçado. Essa é uma ótima gravata. Duas cervejas, por favor. Duas cervejas, por favor. Qual é a resposta? Você me ajudaria? Você me ajudaria? Você me ajudaria? Sim, já me disseram. Sim, já me disseram. Você parece confuso. Você parece confuso. Ele é muito duro comigo. Ele é muito duro comigo. Aí vem o meu chefe. Aí vem o meu chefe. Torce meu tornozelo. Torce meu tornozelo. Torce meu tornozelo. Há algo de errado? Não por qualquer razão. Não por qualquer razão. Eu só tenho cinco dólares. Eu só tenho cinco dólares. Eu só tenho cinco dólares. Qual é o seu peso? Qual é o seu peso? Onde eu devo pagar? Onde eu devo pagar? Você partiu meu coração. Você partiu meu coração. Após a próxima parada. Após a próxima parada. Posso te dar uma mãozinha? Posso te dar uma mãozinha? Posso te dar uma mãozinha? Ele me tratou mal. Ele me tratou mal. Ele é muito ofensivo. Ele é muito ofensivo. Como você come sushi? Como você come sushi? Eu sinto pena de você. Eu sinto pena de você. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu decidi mudar. Eu decidi mudar. Ninguém liga para isso. Ninguém liga para isso. Ninguém liga para isso. O que acabou de acontecer? O que você gostaria? O que você gostaria? Você gostaria de um pouco? Você gostaria de um pouco? Você gostaria de um pouco? De volta para isso? Você tem tempo para isso? Obrigado por oferecer Muito prazer em conhecê-lo A que horas partimos? Eu não tenho outra escolha Não é sua preocupação Minha febre baixou Minha febre baixou O que você acha de mim? O que você acha de mim? Onde devo encontrá-lo? Onde devo encontrá-lo? Ele é rápido na assimilação Ele é rápido na assimilação Eu tenho que ir lavar o rosto Eu tenho que ir lavar o rosto O João está lá, por favor? O João está lá, por favor? É bom aprender isso É bom aprender isso Meu passaporte está faltando Meu passaporte está faltando O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você gostaria de mais um? Você gostaria de mais um? Poderia ter sido pior Poderia ter sido pior São mais de 10 dólares São mais de 10 dólares Obrigado por sua ajuda Obrigado por sua ajuda Como você queimou sua mão? Como você queimou sua mão? Devo ser internado? Devo ser internado? Nós vamos a Disneylândia Nós vamos a Disneylândia Eu cuidarei do resto Eu cuidarei do resto Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Acabei de terminar de trabalhar Acabei de terminar de trabalhar Isso me faz sentir deprimido Isso me faz sentir deprimido É impossível descobrir É impossível descobrir Do que você está falando? Do que você está falando? O que você quer para o jantar? O que você quer para o jantar? Eu tenho algo a confessar Eu tenho algo a confessar Maxi é um velho amigo seu? Maxi é um velho amigo seu? Nada me agradaria a mais 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 Não se preocupe por nada Não se preocupe por nada O que você quer comer no jantar? O que você quer comer no jantar? Recebi o mal tratamento dele Recebi o mal tratamento dele Qual restaurante você recomenda? Você quer se juntar a nós? Preciso de alguns lenços Preciso de alguns lenços Há um novo show hoje à noite Há um novo show hoje à noite Ele não parece um estudante Ele não parece um estudante Estamos interessados nisto Estamos interessados nisto Também nos é dito isso Também nos é dito isso Estamos confiantes nisto Estamos confiantes nisto Estamos confiantes nisto Você acha que é possível? Você acha que é possível? Conjuntos infantis Conjuntos infantis Conjuntos infantis Posso atender seu pedido? Posso atender seu pedido? Eu ainda não quero me casar Eu ainda não quero me casar Eu ainda não quero me casar Viu? Eu não lhe disse isso? Viu? Eu não lhe disse isso? Sinto muito pelo outro dia Sinto muito pelo outro dia O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Terei prazer em ajudá-los Terei prazer em ajudá-los Isso não faz diferença Isso não faz diferença Ele tem alguns amigos Ele tem alguns amigos Ela se vestiu apressadamente Ela se vestiu apressadamente Ele tem 38 anos Ele tem 38 anos Não muito longe Não muito longe Eu estou satisfeito Eu estou satisfeito Ele parece azul Ele parece azul Continue falando Continue falando Você fez as pazes? Você fez as pazes? Está desatualizada Está desatualizada Eu estou satisfeito Eu estou satisfeito Obrigado.